Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. A Comissão de Constituição e Justiça votou e rejeitou nesta tarde a denúncia contra o presidente Michel Temer. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Olá, Paulo. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Roberto. Voltamos aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, depois de mais de 20 horas de discussão, como você falou, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que recomendava que a Câmara aceitasse a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O relatório de Sveiter foi rejeitado na CCJ por 40 votos contrários e 25 favoráveis. Na sequência, foi aprovado o relatório do deputado Paulo Abiáquio, que recomenda que a Câmara rejeite a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O relatório de Abiáquio foi aprovado por 41 votos favoráveis e 24 contrários. Agora, o relatório de Abiáquio segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Para o relatório de Abiáquio ser derrubado pelos deputados no plenário e a denúncia ser aceita pela Câmara, são necessários 342 votos favoráveis dos deputados. Caso isso ocorra, a denúncia vai para o Supremo Tribunal Federal, que tem a palavra final sobre o assunto. Agora, caso esses 342 votos não sejam alcançados na Câmara e prevaleça o relatório de Paulo Abiáquio, a denúncia da Procuradoria-Geral da República é arquivada. No Palácio do Planalto, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, comentou o resultado na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara e disse que a Câmara e os parlamentares apresentaram uma posição clara a favor da Constituição e da democracia. O presidente já recebeu esta notícia com a tranquilidade de quem confia nas instituições brasileiras. O resultado hoje alcançado deixa claro que é sólida a maioria dos que defendem a democracia, os direitos constitucionais e o Estado de Direito. A vitória é da democracia e do direito. Em quase 14 meses de mandato, o presidente Temer levou adiante reformas amplas que modernizam e transformam o Brasil. O país tem rumo, o Brasil tem pressa e as transformações históricas em curso seguirão em prol de mais emprego, mais renda e mais justiça social. O presidente Michel Temer congratula-se com cada um dos deputados e deputadas que hoje, com coragem cívica, deram seu voto em defesa da Constituição e da democracia. Modernizar a lei, garantir os direitos dos trabalhadores e a geração de empregos. A nova legislação trabalhista foi sancionada hoje pelo presidente Michel Temer. As principais mudanças você confere na reportagem. O país conta com novas regras para as relações de trabalho. A sanção da modernização das leis trabalhistas contou com representantes dos três poderes, num dia classificado por todos como histórico. O ministro do Trabalho afirmou que a nova legislação foi feita levando em conta a preservação de direitos, a segurança jurídica e a geração de empregos. É pensando nesses 14 milhões de brasileiros, o Brasil com 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica. 14 milhões estão desesperados buscando por um endereço para trabalhar. E a proposta vem para criar um ambiente com segurança, onde o trabalhador empregador não fique com medo de contratar. E o trabalhador empregado tem a garantia dos seus direitos e a garantia da efetividade do seu emprego. Entre as novidades trazidas pela legislação está uma maior proteção ao trabalhador terceirizado, garantindo que ele tenha acesso às instalações da empresa em que presta serviço, como o refeitório e o ambulatório. A medida também determina uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o funcionário efetivo para recontratá-lo em seguida como terceirizado. No caso de demissão, o trabalhador mantém todos os direitos preservados, mas ganha agora uma nova opção de desligamento. Se houver acordo entre patrão e empregado, o contrato de trabalho poderá ser extinto com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Nesse caso de desligamento em comum acordo, o empregado também vai poder movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Quem desobedecer a nova legislação trabalhista e manter empregado não registrado está sujeito a multa de 3 mil reais por trabalhador. Para as pequenas empresas, a multa vai ser de 800 reais. As novas regras começam a valer daqui a 120 dias. A economia, a tecnologia, a política, a cultura estão mudando e evoluindo constantemente, revolucionando a maneira de todos vivermos. E a legislação, particularmente a legislação trabalhista, tem que representar esses fatos, tem que regular as relações dentro da nova realidade. Hoje, a tecnologia permite o trabalho remoto. Hoje, a tecnologia permite que as pessoas possam se deslocar enquanto trabalho. Às vezes exigem, exigem isso, seja a tecnologia da informação, seja a tecnologia do transporte. O fato concreto é que cada vez mais a legislação precisa se adequar para não passar a ser um engessamento da sociedade. O presidente Michel Temer reafirmou que a nova legislação garante direitos, respeitando a Constituição Federal. Segundo o presidente, a nova lei vai diminuir conflitos trabalhistas e gerar empregos. O nosso trabalho é para combater o desemprego, e combater o desemprego significa preocupar-se com o social. E, para tanto, é preciso, naturalmente, prestigiar a iniciativa privada. Por isso que tantos falaram aqui, olha aqui, isso talvez diminua o número de conflitos trabalhistas, o que é útil. A conflitância trabalhista gera uma litigiosidade social que é indesejada pela sociedade, e, particularmente, por aqueles que investem no Brasil, sejam nacionais ou estrangeiros. O setor de serviços no país registrou estabilidade em maio, com crescimento de 0,1% em comparação com abril. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. O ministro Henrique Meirelles comentou o desempenho. Tivemos, hoje, a divulgação dos resultados do setor de serviços na economia brasileira. A receita real de serviços cresceu, em maio, 1,4% em relação a abril, em um mês. Isso é um crescimento elevado, porque isto é acima da inflação, crescimento em termos reais. E foi disseminado pelos diversos setores da economia. Por exemplo, serviços profissionais administrativos, que são muito importantes, que refletem diretamente a atividade econômica. Cresceram 33% em termos anualizados no mês. E mesmo o setor de transporte, por exemplo, teve uma evolução positiva em comparação ao ano anterior. Tudo isso acontece na economia brasileira porque existe mais confiança em função da agenda de reformas, que estão sendo já aprovadas e implementadas. Esta edição termina aqui. E você confere todas as reportagens em nosso canal no YouTube ou no site da NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho